Fala galera, esse é meu resultado em vendas só nessa semana E ontem mesmo, eu vou mostrar pra vocês Eu fiz 900 reais, mais de 900 reais em vendas Tudo isso pela internet, trabalhando 100% através do meu computador Onde eu tenho a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo Se você quer saber como que eu fiz essas vendas, do que que eu trabalho E quer também ingressar nesse novo mundo Por favor, acesse o link que tá aí aparecendo na tela agora Ou então aí na descrição, beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Que te deixa atualizado e bem informado sobre tudo que rola no mercado da bola Desde já, peço que deixe o seu like Pois a meta desse vídeo é de 2 mil likes Aproveitem também e me sigam no Instagram que é Lá estarei fazendo sorteios de Natal e Ano Novo para todos vocês Então fiquem ligados nos meus stories Que a qualquer momento pode pintar o sorteio Mas aí, já deixaram o like no vídeo? Sim? Então bora para as notícias Corinthians entra na briga com o Internacional pela contratação do Volante Elias O Corinthians nesta sexta-feira entrou de vez na briga com o Internacional pela contratação do Volante Elias Que atualmente está no Atlético Mineiro Vale lembrar que Elias é ídolo no Corinthians e tem uma história muito bonita no clube É um carinho enorme que tem com a torcida corintiana Fontes apuraram que agora Elias vai se entrar com os empresários para decidir o melhor para ele E que o Corinthians teria a preferência Valeria a pena investir? Lembrando que o Corinthians para a posição de Volante já trouxe Ramiro ex-Grêmio e Richard Dias Fluminense para 2019 Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou E de assistir os vídeos recomendados abaixo Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!